Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. A tecnologia dos telefones celulares foi usada em mais uma tentativa de fraude. Dessa vez, o alvo foi o vestibular de medicina de uma universidade particular de Cuiabá. Diversos aparelhos de celular escondidos dentro de calçados e notebooks. Foi assim que 15 estudantes tentaram fraudar as provas do vestibular de medicina de uma universidade particular da capital no fim de semana. Durante as prisões, a polícia civil apreendeu também cerca de 45 mil reais em dinheiro e cheques que seriam utilizados para pagamentos. Os gabaritos eram vendidos de um valor de 10 mil a 20 mil. Como todo negócio, também valia negociação. Teve gente que pagou parcelado 10 pagamentos de mil e houve gente que pagou já à vista 20 mil reais. Eram estudantes de fora ou somente daqui? Eram pessoas daqui. Segundo a polícia civil, as respostas eram dadas de acordo com o número de vibrações dos celulares. Ou seja, uma equivalia à alternativa A, duas à alternativa B e assim sucessivamente. As sete pessoas que faziam esse serviço aqui fora foram presas em flagrante e agora devem responder pelo crime de estelionato. Sim, o que é lamentável, os alunos que compraram o gabarito, que fizeram parte dos vestibulandos, infelizmente é um ato imoral, antiético, mas não é ilegal. Então, infelizmente, esses são ouvidos e liberados os alunos que estavam. São sumariamente desclassificados do concurso. E o mais triste é a gente ver realmente que há conivência de muitos pais. Por meio de uma nota, a assessoria de imprensa da universidade informou que todos os 22, são 22 vestibulandos e não 15, como nós informamos, que estão envolvidos no esquema da escola, da cola eletrônica, foram desclassificados do exame. Mas o resultado da prova será mantido. Mas o resultado da prova será mantido.